Número de mortes do conflito entre Israel e Hezbollah continua aumentando, com o Hezbollah anunciando a morte de 16 líderes, 16 membros sêniores da sua organização. O que significa, dentro de um contexto equilibrado também, faz um desfile ali, apresentando um míssel, alegando que é para colocar Israel no seu devido lugar. Enquanto isso, cara, a gente tem hoje a visita do Brasil em direção a Nova York, participando de uma série de encontros importantes, como a abertura da Assembleia Geral da ONU, o discurso com a Ursula von der Leyen, o plano da paz, reunião com Macron. Vamos discutir aqui os pontos polêmicos que o Brasil vai tratar nessa semana aqui, que vai ser super importante para a diplomacia mundial, e falar um pouquinho também, pessoal, sobre o fechamento da Al Jazeera na região de Ramalá. Por que isso representa, segundo os palestinos, um cerceamento à liberdade de expressão, mas, segundo Israel, um combate ao terror. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Aliança Quad, que se reúne com uma premissa bastante forte anti-China, inclusive com o áudio vazado do Biden sobre o assunto, e também a Turquia, que aparentemente está disposta a retomar relações diplomáticas com o Bachar al-Assad, com a Síria. Será que, de fato, vai dar certo? E a quem beneficia essa possível aliança? Zelensky dá entrevista e fala que está na hora de estabelecer um acordo, um acordo para acessar fogo, colocando que três pontos importantes já foram definidos e pedindo para que a Rússia participe de uma eventual reunião pela paz. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof.andelenarnericardomarsilho, E, pessoal, peço um favor muito grande para vocês. Estou concorrendo ao Prêmio Best de maior influenciador da educação brasileira em 2024 e conto muito com o seu voto, galera, para levar esse prêmio, assim, que seria sensacional, um prêmio para nós aqui da geopolítica. Tamo junto? Então, bora lá para o vídeo que está muito bem relevante aí para a gente. Primeiro assunto, galera, que se faz presente, está ligado a... A gente não teve mais grandes ataques como os maiores que aconteceram desde 2006, quando se finalizou a guerra, finalizou, né, cestar-fogo, entre Israel e Líbano. Israel e Hezbollah, e pelo número de mortes, a gente já passa dos 40, sendo que 16 foram de membros sêniors da organização. Eu atestei para vocês que o Ibrahim Akil, que era responsável por... Aliás, ele era até perseguido pelos Estados Unidos. Por ter sido responsável pelo ataque da embaixada americana no Líbano, na década de 80, e ser um dos principais coordenadores das ações do Hezbollah no norte de Israel, ele também foi eliminado. Óbvio que o Hezbollah, ele promete resposta e anuncia, galera, que tem todo um poder, que tem uma quantidade de mísseis, enfim, que consegue atacar todos os pontos de Israel. Ontem, a gente teve declarações do Pazeshkiah, para quem não sabe, o presidente iraniano, que era até visto como um pouco mais reformista e tal, mas como eu falo para vocês, quem manda no Irã de fato é o Ayatollah Kamenei, então o Pazeshkiah, mesmo que ele tivesse algum tipo de política, tentar acabar com as sanções, uma aproximação, se o Ayatollah não quisesse, não ia rolar, e ele deu um discurso bem forte, um discurso bem forte contra Israel. Ontem, o Irã apresentou mais um míssil, o míssil balístico, que teria a capacidade de furar todas as defesas israelenses, segundo o Irã, e anunciou que, de fato, isso é feito, esse míssil apresentado, é para colocar Israel no seu devido lugar. Vale lembrar que o Irã anunciou que todo o eixo da resistência está se mobilizando, e existem denúncias que os UTIs estão se concentrando também na fronteira da Síria, para, talvez, um ataque coordenado contra Israel. Particularmente, minha opinião, deixa de ser aqui informação, né, acho que Israel consegue resistir, claro, a ofensiva Israel muito mais poderoso que os seus vizinhos, inclusive unidos. Mas, é uma guerra que vai ser muito mais emblemática, e trazer muito mais problemas e consequências já políticas, do que foi, por exemplo, desde o dia 7 de outubro, a disputa aí, a guerra, né, entre Hamas e Israel. E aí, pessoal, quem será que leva vantagem, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está cerca de, hoje, o Lula está fazendo uma viagem, domingo, né, estou gravando para vocês, em direção a Nova York, para participar de uma série de cúpulas, uma série de reuniões, com alguns destaques geopolíticos bem significativos. Vai ficar até quarta-feira, se reunindo com alguns membros importantes. Vale lembrar, pessoal, que com certeza o grande destaque é a 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, sendo que o Brasil tem o privilégio, ou a honra, né, de fazer a abertura, o discurso de abertura da ONU. Aparentemente, o que o nosso Itamaraty, as nossas relações exteriores colocam, é que o Brasil vai focar muito o seu discurso primeiro, nas pautas ambientais. Enquanto gravava, de fato, ocorreu a reunião, né, o discurso do Lula, primeiro que ele teve o microfone cortado, foi uma certa gafe, vamos colocar assim, porque ele passou o tempo que era estabelecido para ele, mas falou sobre a questão ambiental, falou sobre o fracasso dos acordos climáticos, que só 17% dos mecanismos desenvolvidos na Agenda 2030 vão ser, de fato, atingidos, e fala da necessidade de uma alteração, um pacto global para conter as mudanças climáticas. Só que daí já tem um certo probleminha, né, porque a gente pega, por exemplo, o Brasil, ele se coloca como um país mega adverso, e realmente é um país, por exemplo, das pautas ambientais, das defesas contra as mudanças climáticas e tal, só que, ao mesmo tempo, a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, os incêndios dispararam no Brasil, vídeo, São Paulo, né, que teve a pior qualidade do ar, por cinco dias consecutivos, dentre outros problemas ambientais. Além do que o Brasil, ele está em um embate muito sério entre governo e pátio ambiental, IBAMA e tal, para a exploração da nossa margem equatorial, que, se de fato for explorada, o chamado novo pré-sal, ele pode fazer com que o Brasil dobre a sua capacidade produtiva de petróleo, passando a ser o quarto maior produtor de petróleo do planeta. E aí? Como que a gente vai falar de transição energética, mudança da matriz energética, e, ao mesmo tempo, só na margem equatorial, e, ao mesmo tempo, com os incêndios, e, ao mesmo tempo, sendo um país que libera bastante monóxido de carbono, dióxido de carbono, a partir dos incêndios, das queimadas que acontecem no Brasil. Entende? Então, vai ter um certo embate aí. Outro ponto, galera, muito possivelmente, a reforma dos órgãos internacionais. E aí? Com ênfase no FMI, no Banco Mundial, que devem perder importância, pelo menos segundo o Brasil e segundo os membros dos BRICS, para a ascensão do NDB, por exemplo, o Banco dos BRICS, como uma alternativa, uma alternativa menos, vamos colocar, vai, que exija menos dos países que recebam esse dinheiro emprestado, porque a FMI e o Banco Mundial, eles emprestam, mas eles exigem as medidas de austeridade, corta gasto público, aumenta os impostos, abre mão de parte da sua soberania, o NDB, o Brasil tem de vender, tenta vender o Banco dos BRICS, como se fosse um banco mais democrático. E aí, talvez, nesse sentido, tenha sido o ponto alto, ou mais forte, né, do discurso do Lula. Ele realmente falou que a ONU não goza mais de grande credibilidade frente aos países, por se omitir a desastres que acontecem no mundo contemporâneo. Penso eu estar aqui muito possivelmente citando o caso de Israel, que a ONU não condena, justamente por conta das, dos vetos, né, que existem dos Estados Unidos, enfim, e falando que precisa de uma reforma urgente. De fato, essa vai ser a pauta, inclusive, do Brasil quando liderar a reunião do G20. A gente pode falar também da questão da fome, o Brasil está liderando um processo, uma organização aí de combate à fome, a questão também do fim das guerras, isso é um ponto super importante, e a questão também de defesa da democracia. A gente vai ter uma cúpula paralela à Assembleia Geral da ONU, que vai discutir o fortalecimento da democracia internacional. E o Brasil vai se colocar, junto com essa organização, como um defensor da democracia. Quando a gente fala da questão do fim das guerras, é outro ponto polêmico, porque o Brasil muito possivelmente vai apresentar o seu plano pela paz, estabelecendo junto com a China, e anunciando que já tem cúpula marcada com outros 19 países. Todos do Sul Global. Enquanto isso, a Ucrânia deve apresentar também o seu plano pela vitória, vamos falar aqui, novas declarações do Zelensky, que também fala de um projeto para a paz. Então vão ser duas propostas diferentes. Uma do Sul Global, com o Brasil e China liderando esse processo, e outra com a Ucrânia apresentando para os Estados Unidos, e talvez sendo o plano do G7. Qual será que vai, viu, Gara? Qual será que vai ser a mais importante? Gara, vai ser uma disputa, um embate geopolítico. O Brasil também, Gara, ele tem, por exemplo, um encontro com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, em um momento de tensão. O Brasil está sendo visto pela comunidade internacional como um país que é muito mais aliado ao Putin ou à Rússia ou aos BRICs do que exatamente a Ucrânia. E a Ursula von der Leyen acabou de aprovar um pacote com base nos ativos russos congelados como garantia dos empréstimos de 35 bilhões de... Não ela, né? Mas a OTAN e ela foi a que nomeou isso. 35 bilhões de euros. E aí, será que vai ter algum tipo de discussão nesse sentido? Ou será que falaremos, por exemplo, sobre o pacto, o acordo do Mercosul-Uno-Europeia que nunca... Convemos, estou cansado de falar sobre isso, né? Que aparentemente nunca sai. Até porque o Brasil também tem encontro com o Macron, tá? Que é o principal defensor que o acordo do Mercosul-Uno-Europeia não aconteça, muito por conta de um protecionismo muito forte da agricultura francesa, que é o cenário agrícola da União Europeia. O Brasil ainda, pessoal, vai se encontrar com o primeiro-ministro do Haiti, o Gary Connelly, que é um país que tem hoje uma atuação muito forte das gangues ali do país, que controlam, inclusive, num passado recente, já expulsaram, inclusive, o próprio chefe de governo local, tá? Hoje é um país que mais de 80% é controlado pela atuação das gangues. E o Brasil, nos anos 2000, com o plano Minustá, foi responsável por tentar acabar com a guerra civil do país. Então, o Brasil se coloca como um possível interlocutor também para uma pacificação do Haiti. E aí, pessoal, acha que o Brasil vai mandar bem nessas reuniões? Lembrando que da reforma das instituições internacionais, tem também a questão da pauta da reforma do Conselho de Segurança da ONU, que talvez seja, do ponto de vista diplomático, o que o Brasil mais luta. O Brasil quer se colocar como membro do Conselho de Segurança permanente da ONU. Vale lembrar que Karine Jampierre, representante dos Estados Unidos, já falou que até apoia o G4, Japão, Alemanha, Índia, mas não apoia o Brasil, muito por conta da proximidade com os BRICS. A gente teve também, pessoal, uma notícia bem interessante sobre Israel fechando. Ali na Cisjordânia, na cidade de Ramalá, uma das sedes da Al Jazeera, uma rede de televisão, talvez a mais importante do mundo árabe, que tem um financiamento muito forte do Catar. O Catar é um país, assim, muito polêmico, por quê? Ele até se coloca como mediador de uma possível paz entre Israel e Hamas, por quê? Ao mesmo tempo que várias lideranças do Hamas têm a proteção, têm, enfim, intermediação com o governo do Catar, a gente sabe que também existe a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, se estabelece no Catar. Então, o Catar, por isso que ele é visto como um país mediador, porque ele consegue, de fato, negociar com os dois lados. Mas esse encerramento, ele tem um tom bastante polêmico, por quê? Primeiro porque é um canal de notícias que está sendo fechado, e isso, claro, é visto muito pelos palestinos, aliás, pela grande parte do mundo árabe, como atentado à própria liberdade de expressão. Mas Israel garante que a Al Jazeera não é um membro de um canal, enfim, uma mídia, meramente do ponto de vista jornalístico, mas também atua palavras do Benjamin Netanyahu, como um grupo terror tananã, e que inclusive participou dos ataques que foram feitos no dia 7 de outubro. Esse fechamento da Al Jazeera tem alguns tons polêmicos, porque Israel confiscou documentos, equipamentos, bens, além de impedir que repórteres divulguem as informações do encerramento. Então, tudo que você tem de notícia, geralmente é foto, alguma coisa assim, mas que são vistos por outros canais, ou até pela própria Al Jazeera, mas não com a representação em Ramalá. E lembrando que o território de Ramalá, ele é um território que teoricamente estaria sob jurisdição da Autoridade Nacional Palestina, não de Israel, ou seja, uma ação ofensiva de Israel, num território que deveria ser de maioria ali ou de controle dos palestinos. Outro ponto importante, o Benjamin Netanyahu, ele já tinha encerrado parte das operações da Al Jazeera ali em Jerusalém Oriental, onde também deveria ser uma jurisdição maior dos palestinos. Mas alegando que a Al Jazeera colabora para a disseminação de informações falsas, ele fala, né? Porque quando você pega a Al Jazeera, de fato, pessoal, às vezes eles dão, por exemplo, além de mostrar a questão de Israel, mostrar o que Israel está fazendo, eles mostram, por exemplo, discursos inteiros de lideranças do Hamas. Eles fazem uma denominação ou entrevistas com palestinos que estão sofrendo, por exemplo, na Faixa Gaza. Eles dão números oficiais que são liberados pelo Ministério da Defesa, Ministério da Saúde da Faixa Gaza, do Hamas. Então Israel fala que o Al Jazeera, ela colabora para aumentar a raiva do povo palestino contra os israelenses. E por isso, encerra a rede televisiva ou a rede de mídia informativa. E aí, pessoal, você é favorável? Será que, de fato, isso está correto? Israel encerrar uma mídia, talvez a mais importante do mundo árabe, de fornecer as informações na Cisjordânia? Deixe aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião. A gente teve também uma reunião super importante às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que é da Aliança Quad. Para quem não sabe, a Aliança Quad, ela é formada por Japão, Austrália e Estados Unidos. Até faz certo sentido porque são grandes aliados militares e também da Índia, que eu diria que não é um tão grande aliado militar desses três países, mas tem um inimigo principal em comum, que são os chineses. A China tem rivalidades com o Japão, galera, isso desde sempre, né? A China tem rivalidades com os Estados Unidos, acho que é mais do que óbvio. A China tem rivalidades também com a Austrália. A Austrália, por exemplo, além da Aliança Quad, faz parte também da Aliança Alcos, que visa conter a atuação dos chineses no chamado Mar da China Meridional e com a Índia existem disputas fronteiriças. Então, por mais que Índia e China estejam dentro dos BRICS e façam parte dos grupos emergentes, tenham relação com os russos, a Índia, por exemplo, é o principal importador de mão de obra, aliás, de equipamentos militares dos russos, até hoje em dia, tá? E também de gás natural, de petróleo, a Índia compra bastante. Mas acho, pessoal, que é bem importante vocês entenderem que Índia e China não são aliados geopolíticos. E nessa reunião da Aliança Quad, o primeiro ponto que foi defendido é a defesa da reforma das instituições internacionais, falando também sobre a questão da ONU. Todos os países assinaram uma nota, colocando, inclusive, Estados Unidos, tá? Que eles apoiam uma expansão do Conselho de Segurança, mas muito possivelmente, sem que esses novos membros tenham o poder de veto, o poder de veto, ou seja, de fala não, vai continuar com cinco membros do Conselho de Segurança Permanente originais, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e a China, e a entrada de membros da África, da América Latina e também do continente asiático. Como eu falei pra vocês, se a gente for ver a declaração dos Estados Unidos, ele apoia o número de cadeiras ali pra países africanos, tudo tal, mas a participação do Brasil, não. Possivelmente, o representante da América Latina, talvez nem seja um membro permanente fixo, com certeza não vai ter poder de veto, e também não é o Brasil, pelo menos segundo os Estados Unidos. Mas a Aliança Quad anunciou que apoia. Só que nessa aliança, a gente sabe, galera, que o principal inimigo é a China, não dá pra ser inocente, né? Por mais que o Jake Sullivan fale, não, imagina, a Aliança Quad não é exatamente contra um país, mas sim contra uma visão, vazou, vazou um áudio. Viz, vazou, vazou áudio é complicado, né? E o áudio que vazou foi do Biden, nessa reunião, que trabalhou na Arendra Modi, o Shinzo Abe, o Fumil Kishida, perdão, né? Enfim, uma série de lideranças aí, japonesas. E nessa reunião, a gente teve o áudio vazado colocando, o Biden, né? Falando que a China está nos testando. Ela continua a se comportar de maneira agressiva em várias frentes, como, por exemplo, as frentes militares, econômicas e tecnológicas. A gente sabe que esses áudios vazados, às vezes, podem ser vazados sem querer, às vezes, podem ser vazados de maneira proposital. Ou seja, é um recado que está sendo enviado, mas sem ser por vias oficiais. Mas todo mundo querendo que esse áudio, de fato, fosse enviado, né? Nesse momento, a gente tem, próximo do Mar do Japão, um exercício militar acontecendo entre China e Rússia. E galera, convenhamos, essa região da Ásia Pacífico é a região mais rica do mundo, pelo menos, em comércio internacional. A gente pega o Mar da China Meridional, que é completamente disputado, você tem ali cerca de um terço de todo o comércio internacional, um quinto de toda a pesca do mundo e enormes reservas de combustíveis fósseis. E a China alega que todo aquele território pertence a eles. Então, na própria declaração, eles falam que eles não são contra um único país, sem citar a China, mas obviamente se referindo à China. Mas colocando que eles são favoráveis à jurisdição e à soberania delimitada pela ONU. Porque pela ONU, você tem ali Filipinas, Vietnã, Brunei, Indonésia, que deveriam ter também uma porção do Mar da China Meridional, ao contrário do que a China fala, que pertence a todo ele. E aí, pessoal, de vazado sem querer ou de propósito? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, a gente teve também Erdogan, presidente da Turquia, anunciando que está disposto, inclusive já fez o convite, para restabelecer uma paz com Bachar Al-Assad, que é o presidente da Síria. A relação entre Síria e Turquia não era uma relação tão ruim até 2011. Quando começa a Guerra Civil da Síria, a gente teve uma série de grupos, como, por exemplo, o Exército de Libertação da Síria, que era favorável aos Estados Unidos, também a presença dos kurdos e também a presença do ISIS. supostamente, assim, que a Turquia apoiou o Exército de Libertação da Síria, isso é meio, assim, dado como certo, tá? Ou seja, um grupo contra o Bachar Al-Assad. Mas, supostamente, a Turquia, inclusive, comprava petróleo do ISIS para fortalecer o ISIS contra o governo do Bachar Al-Assad. Uma das principais críticas é que o governo do Bachar Al-Assad não combate da maneira devida, por exemplo, os kurdos que vivem no norte do país, deixando eles se fortalecerem. E lembrando que os kurdos, eles têm como principal objetivo a formação do Kurdistão, pegando, inclusive, um pedaço da Turquia, numa região super estratégica nascente do Rio Tigre e Rio Frates. Então, a Turquia já ameaçou até fazer uma incursão militar, um raio ali para combater os terror kurdos, que é o que o Erdogan chama. Só que, recentemente, principalmente com a mediação da Rússia e até porque a Turquia está abandonando um pouco o lado ocidental, apesar de fazer parte da OTAN, hoje não é mais um grande sonho fazer parte da União Europeia, como foi na década de 90, como foi nos anos 2000, e agora está se aliando um pouco mais ao eixo oriental. Por exemplo, o Sergei Lavrov, ele tinha anunciado em junho ou julho, ou agosto, algum desses meses, que uma cúpula com Irã, Síria, Rússia e Turquia estava cada vez mais próxima de acontecer para restabelecer as relações diplomáticas. E agora, com ele falando, galera, com a mediação da Rússia, que quer se aproximar da Síria, não sabemos ainda quais serão os moldes disso, é um fortalecimento super importante da Rússia e porque conseguiu fazer essa intermediação e a Rússia é uma grande aliada da Síria e está querendo se aproximar também da Turquia, tanto que a Armênia alega que a Rússia não ajudou Nagorno-Karabakh como deveria ter ajudado frente aos azeres, porque o Azerbaijão é um aliado da Turquia. Olha a complexidade geopolítica que se estabelece, né? Mas, enfim, acho que é um ponto importante para a Rússia, porque mostra a aproximação de uma superpotência regional, que são os turcos. E para finalizar, pessoal, o Zelensky deu uma entrevista polêmica colocando que ele vai apresentar de fato o seu plano para a vitória, já tinha anunciado para vocês, e que já tem tudo decidido, ou aliás, pelo menos, três pontos já decididos, não anunciando ainda exatamente quais são esses pontos. Essa proposta vai ser apresentada muito possivelmente para o Biden e para a Kamala Harris e talvez na Assembleia Geral da ONU. Segundo o Zelensky, é o começo da base de negociação e, além de tudo, ele está querendo também convidar a Rússia para uma próxima cúpula de paz. Já que a cúpula de paz na Suíça, a Rússia não participou. Aliás, fazendo com que uma série de membros dos BRICS também não tenham participado. Segundo o Zelensky, isso mostra que a Ucrânia está iniciando os seus preparativos para a paz com a Rússia. Só que, de novo, a gente tem que saber exatamente qual é esse plano da vitória. Anteriormente, ele tinha falado que o plano da vitória, isso lá em 2022, contava com a Rússia sair de todos os territórios ocupados, invadidos pela Rússia, que as fronteiras tinham que voltar ao que eram pós fim da União Soviética, ou seja, até a Crimeia deveria ser devolvida, e também que a Rússia ia arcar com uma possível indenização pela guerra contra a Ucrânia. Acho, e quando eu falo acho, no momento satírico, não vai, a Rússia com certeza não vai aceitar. Como será que é essa base da paz, hein? Deixem nos comentários, pessoal. Quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.